Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteira Gamer Bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo do canal, beleza? Cara, dessa vez aqui eu tô trazendo um vídeo novo, um vídeo bem interessante né mano Estamos aí com mais o Adam pra trazer aí no canal Dessa vez aqui ó, Hyde Woods Adam, tá bom? Um Adam bem interessante porque ele meio que adiciona uma nova dimensão ao jogo Que não é uma nova dimensão, esse aqui é o mundo padrão que eu tô, tá bom? Só pra vocês entenderem, mas parece uma nova dimensão Além disso vai adicionar criaturas fantásticas aí né cara A gente vai ver onde aquelas habitam né, referência captada com sucesso Além disso, tem muita coisa aí como itens, essas coisas bem interessantes né Esse Adam aqui específico foi bem trabalhado pelo criador Não que todos que eu apresente não sejam né Vou dar uma força pro cara então, os créditos vão estar na descrição E no final do vídeo também vou mostrar com vocês informações extras, tá bom? Tô gravando esse vídeo pela terceira vez provavelmente né cara Na segunda eu fiquei 23 minutos gravando Deu uns probleminha Meio que eu já tô meio que ligado em tudo que tem iniciado Vamos tentar passar um pouco de emoção, tá bom? Bom, bastante coisa aqui mesmo Espero que vocês curtam, não se esquece aí De deixar um like se você puder Se inscrever no canal se não é inscrito Vamos começar O básico que a gente tem que entender é que esse mundo aqui então Como é um mundo personalizado Ele vai ter dois grandes biomas aí Que vão aparecer com mais frequência né E você vai girar neles em 90% das vezes Que é o bioma da planície, esse aqui que eu tô E lá longe ó, a gente tá vendo umas árvores lá É o bioma do que né, do que será? Das florestas exatamente Beleza? Bem simples mesmo pra vocês entenderem E no meio desses biomas a gente vai ter diversos lagos aí Tipo esse aqui ó Mano, bonitão mesmo A geração de mundo Essa aqui eu acho que é a mais caprichada que eu já vi Pra os padrões aqui do MCP Então tamo aí junto, tranquilo, beleza? Bom, vamos agora pra parte interessante desse Alan Que é uma interface específica Que é quando você abre o inventário Você pode ver que tá escrito hardwoods né cara Do lado do livrinho ali Do lado também da lupa Onde você pesquisa os itens Clicando ali você vem pra essa interface aqui ó Hardwoods Alpha É basicamente então o Alpha Talvez seja da versão que esse Alan está Mas Hardwoods é o nome E eu nem tive o trabalho de traduzir Pra ver o que que era né O guia aqui então A gente tem as entidades passivas Aí eu vou mostrar todas As entidades que a gente tem nesse Alan Acredito que eu vou mostrar todas Não sei se vai ser todas mesmo Porque talvez esqueça uma ou outra Mas pelo que eu vi lá no fórum lá do site Eu peguei todos os nomes Você tem os mobs Ox Mobs Aquáticos E aqui embaixo ó A gente tem esse pai aqui Que é um robozinho Que vai tá te acompanhando aí Quando você encontrar ele E domar ele com Iron Weingots né cara Que eu acho que é a barra de ferro aí Não sei se é a pepita de ferro ou não Mas aí Essa parte aqui Infelizmente eu não vou mostrar com vocês Eu vou pedir pra quem quiser Instalar o Adam Cara Cara Traduz essa parte aqui Não tem pra português infelizmente Mas você vai conseguir todas as informações aí Porque esse robô aqui Você pode ver que tem outros desenhos Modelos na verdade dele Então Talvez seja por forma de craft Ou algo do tipo Falando em craft A gente tem uma guia específica Só pra isso aqui ó Como tem foto É bem mais simples de vocês Entenderem o que cada coisa Provavelmente vai fazer né Como eu disse tá em inglês Então Vai ficar um pouquinho difícil pra vocês né Nada que o Google Tradutor não resolva Porque se eu não me engano Obviamente eu tenho certeza disso Google Tradutor Você tira um print Aí você pode botar Basicamente Lá pra ele traduzir Essas coisas Acho que é bem simples né Paradoxo Também sou tão tutorial esses dias Pra quem não sabe Paradoxo Parceiro do canal aí mano Que dá pra você extrair textos de imagem lá Interessante cara Eu não dei uma olhada Mas eu sei que saiu Bom Vamos mostrar com vocês aqui Os mobs Então né Como eu disse Não vou focar aí Pra ver se eles são Agressivos Essas coisas E primeiramente Vamos pegar o pai Então né Que é o mob Que não tá aqui no meu inventário Mas que é um robô bem interessante Vocês podem ver Que aqui a gente tem Várias coisas aí cara Que devem ser vertentes dele Pra você Conseguir fazer Coisas Mas o pai em si É esse aqui ó Robôzinho Bem louco Barra de ferro Pra dominar Tá bom Animação bem bonita mesmo Olha só que legal cara A gente tem aqui Umas versões velhas dele Acredito que é quando ele vai chegar No final da vida útil Talvez se você encontrar Esse aqui Seja a cena mais triste Do seu dia Caraca mano Bem pesado né Bom Bom Aí eu já não sei Se eu vou mostrar Os mobs Porque senão Vou ficar muito grande Mas vamos lá Aqui a gente tem Esse negócio Que chama Group of Procytes né cara Que é basicamente A gente tem uma coméia aqui E essa coméia Vai gerar esses insetos Eu não sei o que é isso Exatamente Tá bom Porque fica se mexendo Depois de um tempo Some Talvez seja Sei lá cara Cupim Minhoca Eu não sei Aí a tradução Porque eu não fui pesquisar Vocês podem ver Que eu poderia Bem preguiçoso né Beleza Aí aqui a gente tem Aclilon Que é um mob hostil Parecido com aranha Misturado com besouro Esse aqui é o mais interessante Acho que em questão De camuflagem Planta carnívora né mano Vocês podem ver Aí que ela se mistura Bastante com esse bloco Que a gente tem no chão Que é o bloco Sei lá De terra Provavelmente Uma textura diferenciada E olha só né Não precisa nem dizer Que isso aqui é um mob hostil Olha só a cara Deste ser diabólico Mano tem um caramujo Cogumelo caracol Cogumelo é triste né Não sei se é um caramujo Ou um caracol Passando por aqui Eu já vou mostrar ele Mas aqui a gente tem O próximo aqui ó Que chama Kobu Esse aqui Apesar da cara aí Que parece um tigre Sei lá o que É um mob aí Que é passivo Tá bom Você não vai ter muitos problemas Com ele Tranquilo Bom Likamas Mob bem estranho Olha que ele ataca Sabia cara Eu não sei exatamente O que é Talvez esse ataque também Fique longe né Bom Esse aqui ó É bem interessante Se chama Midolin Na descrição lá do Adam Este mob aqui É meio que São várias almas Presas num bloco de pedra Tá bom Gosto bastante dessa parte aqui Onde as coisas tem história Então vocês podem ver Que parece meio que um golem Aí que fica vagando Essas coisas Legal mesmo A gente matar aqui Pra liberar essas almas né Cara Olha só que emblemático né Bom Aí aqui a gente tem o É Pakret Acho que é esse o nome dele Pakret Sei lá Como é que vocês podem falar Cara Esse aqui Ele tem uma cara de Sei lá Ele parece ser um mob Que não vai te atacar Mas toda hora Parece que vai te atacar Sei lá Como é que funciona Bom Aí a gente tem o Glowing Snail Tá bom Esse aqui é um mob Que eu já vou apresentar Pra vocês Mas de logo de cara Eu já falo pra vocês Que é um mob hostil Vamos passar aqui Pra próxima Hotbar aqui né mano Vamos lá 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Bom Moncrap Na verdade isso aqui ó São árvores Tá bom Que Eu ia deixar pro final Mas já que apareceu aqui Já vou mudar as coordenadas Essas árvores aqui mano Infelizmente elas não vão estar girando Naturalmente no mundo Tá bom Todas essas aqui São spawns Que você consegue Se você vier aqui no criativo Digitar tree Tá bom Que é árvore em inglês Você vai ter ali ó Se é small Médio Pequeno Tá bom Pequeno, médio ou grande É isso aí então Infelizmente o minecraft Não possibilita que elas Gerem naturalmente Quando possibilitar A gente já pode dar uma preview Do que vai acontecer né Bom Rakdo então Tive uma voz diabólica Por um tempo né cara A famosa garganta e seca Mas Rakdo Aí é um mob hostil Que vai aparecer pra vocês aí Infelizmente é um mob Que dá bastante dano Eu fui morto por ele agora há pouco Tive que pegar meus itens Tudo de novo Esse aqui Que eu acho que é o mais bonito Chama Taurek né É meio que Um Alce aí né Porque Ele se assemelha a um alce Porque ele tem chifres Tem um nome específico Pra animais que tem chifre né Ele também tem esses ossos Aqui nas costas Vocês podem perceber que A parte traseira dele ali É baixa cara É um Como é que é o meu Qual o nome dele É um taurek rebaixado né cara Da hora Aí a gente tem aqui ó Volirai Que é um dos mobs Mais interessantes Porque ele fica lá em cima Cara Ele parece bastante o Phantom Que a gente tem no jogo Normalmente E ele não é um mob hostil Tá bom Fiquem despreocupados aí Porque apesar do tamanho dele Ele vai ficar ali de boa Vagando Ele tem som também Mas a gente deve estar no budo aqui Não tá não Mas eu ouvi ele fazer uns barulhos Bem interessantes Se assemelha aí Como se fosse uma baleia Tá bom Só que Totalmente oposto Porque esse aqui voa né Bom Aí aqui a gente tem uns peixes Que eu vou spawnar eles aqui Na sacanagem mesmo Só pra eles morrer É São diversos peixes aí Que não sei se Eles dropam comida Provavelmente né cara Mas aí vocês tem que Observar cautelosamente né Tem um que eu não sei onde é que tá Cara Acho que eu não spawnei ele Mas é um peixe que parece um tubarão E fica nadando nas águas daqui Porque não tem como nadar Em outro lugar né Mas é isso aí Aí aqui a gente tem então A landing pod Tá bom Essa aqui é meio que uma cabana Barra casa Aí Que toda vez que você Entrar no mundo Ela vai Tá Girando com você Tá bom Supondo que você Girou nesse mundo aqui Nesse lugar Aí você sai desse mundo É Basicamente a cabana Não tem como você remover ela Mas Aí você Tipo tá Andou pra outro lugar Fechou Minecraft Abriu de novo Na hora que você abrir A cabana vai vir pra esse lugar Vai desaparecer de lá Tá bom Uma cabana que te acompanha aí Se eu não me engano Quando você Instala o álbum Pela primeira vez E entra no mundo Ela não vem com você Então fecha o Minecraft E abre de novo Fecha o mundo E abre de novo né Que aí ela já vai tá gerando Ela é interessante Porque você consegue montar Nela E tem um inventário extra Aí pra você Guardar as coisas Beleza Bom Passando nesse processo Aqui então Eu vou mostrar com vocês Lá no site do MCPDL Que é onde vocês vão baixar Mais informações sobre esse álbum Porque a gente tem Parte de item Essas coisas Que eu não vou mostrar aqui Pra não me estender tanto Justamente eu quero que vocês Baixem aí Pra tá testando E também né cara Dá aquela É Cobrada no criador lá Porque Ele também gosta de passar feedback Gosta do feedback das pessoas E vocês são as melhores pessoas Pra passarem feedback Pra ele Porque É bastante gente né cara Então Vai ser mais Tipo simples Pra ele melhorar Algumas coisas Nesses quesitos Bom Raio de woods Aqui então né cara Vocês podem observar Que aqui embaixo Do logo Que na verdade É uma foto É só uma apresentação dele A gente tem aqui As informações Tá bom Bom Característica geral Desse álbum A gente tem basicamente Um mundo completamente novo Uma geração personalizada Diferentes criaturas Novos blocos Novos itens Tá bom Novos blocos Novos itens Eu não vou apresentar com vocês Mas aqui embaixo A gente tem as informações Deles Tá bom Viração personalizada Aqui então Fala de todo aquele esquema Que ele Carinha flay Que o cara fez Pra tá meio que Conseguindo Botar alguns blocos Do mundo Além disso Dá informações aí Tipo dos lagos Aqui Árvores do pântono Nessas coisas aí Onde cada um gera Tranquilo Entidades Principalmente do pai Aqui ó A gente vai ter aí As informações Sobre ele E aqui Tipo informação Como você pode domesticar E que ele ajuda Jogadores Essas coisas né Aí os outros mobs Aqui você vai ver Se ele é hostil Ou não Quanto de dano Que ele vai te dar O efeito Que ele vai te dar Essas coisas Tá bom É bem interessante mesmo Eu não sei se mostra O bioma que gera Infelizmente acho que não né Bom Os mobs pacíficos Também tem Suas coisas a favor Eles acho que eles vão te ajudar Aí tipo Quando você mata ele Ele dá pra carne É uma forma de ajudar né E é isso aí Bom Vamos andar aqui Um pouquinho pra baixo Porque A gente vai chegar Na parte dos mobs aquáticos Você pode ver As informações deles Aí tá bom Esse aqui é o peixe Que eu não mostrei Pra vocês Mas que eu cheguei a comentar Vocês podem ver Que ele parece Meio com tubarão Só que não tão assustador Assim E é isso aí né Bom Landing pode mostrar Pra vocês aí ó Crie uma vez no seu local Quando você se junta ao mundo Você pode sentar-se dentro Tem um armazenamento Então é só você Então é só você interagir com ela Tá bom A respeito dos blocos Que você pode Fazer Não são todos né Naquela parte de craft Dentro daquela interface Do Minecraft Você vai ter outros blocos Mas aqui a gente tem blocos Minero de lica Tem o minero de afir Esse bloco É basicamente É uma fonte de carvão Tá bom Basicamente Então não tem creeper no mundo Na verdade eu tô falando porcaria Tá bom Não é o minero de afir Exatamente que Vai te dar Pólvora né Misturei pra caramba as coisas Esse aqui vai te dar carvão Vai brilhar Aí E você pode encontrar no subsolo Já o minero de salitre Aí sim cara Ele vai dropar Basicamente pólvora Porque não gera creeper no mundo Aí a gente tem minero De fragmento de diamante Que vai dropar Uns pedacinhos de diamante Você junta nove Aí e faz um Diamante completo E aí a gente tem outras coisas Aqui tá bom Como as comidas Que estão no jogo aí Você pode Comer Obviamente E aqui ó A gente tem a parte das árvores Personalizadas aí A gente tem dois modelos Delas né cara Que provavelmente deve ser Representando Sei lá Esse mais escuro aqui da floresta E o outro Do bioma da planície Aqui por último A gente tem as funções Tá bom Funções aí São comandos Que você digita no chat Que tem que ser em inglês Tá bom Como tá traduzido aqui Eu deveria Passar pro inglês Pra mostrar pra vocês Mas vocês vão entender o recado Né cara Se vocês quiserem usar as funções aqui É só você botar pra inglês aí Que aí você pode copiar o comando E colar direto Pra português Você pode deixar Só pra ver o que cada um faz São funções de regeneração Essas coisas Tá bom Beleza então Só pra gente chegar aqui no final Cara Na parte das transferências Pra você não ficar confuso A gente tem esse Raio de Woods Versão 1.0.1 É uma versão É uma versão antes Da que eu mostrei pra vocês Agora Tá bom A que eu mostrei com vocês Foi a 1.1.2 Se você tiver algum problema Pra instalar a 1.1.2 Tente instalar a 1.0.1 Aí Tá bom De qualquer maneira Cara Eu já baixei esses dois arquivos Mas é só você clicar aqui em cima Que já vai direto pro Media File Não tem protetor de link Tem nada E basicamente então Eu vou abrir aqui ó O S File Só pra mostrar pra vocês aí Como é que vocês podem Tá botando Pra tá aparecendo no Minecraft Muita gente tem dúvidas sobre isso Tem tutorial na descrição já Cara É só vocês Seguirem a mesma ideia E basicamente é o seguinte Deixa eu só apagar isso aqui Porque já é um processo Que eu já tinha feito Mas tá aqui ó Raio de Woods .zip Eu baixei Não só esse Mas eu também baixei O .mcadon Tá bom Basicamente o .mcadon Ele é bem mais simples Porque clicando com o S File Já dá pra você importar Direto pro Minecraft É só você clicar aqui ó Só desta vez Que já vai importar E depois é só você habilitar No seu mundo Mas também tem o zip aqui ó Que o processo é quase o mesmo Na verdade não é quase o mesmo O processo é diferente Você vai clicar em cima dele Vai clicar ali no botão de mais Vai clicar extrair o para Só clica ok Vai gerar pastinha E aqui a gente tem o Raio de Woods BP.mcpack O Raio de Woods RP.mcpack O BP É de Behaviourspec Então se você For colar Ou recortar Copiar Ou recortar né cara Independente do que você for fazer Você tem que fazer um desses Você vai vir aqui ó Pra página inicial Do seu gerenciador de arquivos Vai vir aqui ó Na pasta games Tá bom Clica aqui Deixa eu voltar Porque eu fiz Porcaria Vamos de novo Vamos lá A gente vai clicar aqui Recortar Aí você clica na pasta games Como o Jang Vem aqui ó Behaviourspec Já cola Tá bom Já tinha colado aqui Vamos só sobre escrever Não tem tanto problema E aí você vem aqui De novo Downloads Aí vai sobrar O RP né cara RP É de Resource Packs Então você vem Games Como o Jang E aqui Aqui ó Nessa parte Tá escrito Resource Packs É uma pastinha Aí é só Você tá colando Mesma coisa Eu vou só sobre escrever No mundo É só vocês Habilitarem Aí acho que todo mundo Sabe Mas se não sabe Tem tutorial Aí na descrição Desta parte Não é nada complicado Beleza Eu realmente espero Que vocês tenham curtido Então né cara Vídeo bem grande Mas que é um Adam Que merecia Realmente um vídeo Bem grande Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado Todo mundo que viste aqui Tamo junto pessoal Valeu